A escolha é com carinho e cuidado. Uma lembrancinha, o negócio não está muito fácil. Maiara apostou nos óculos. Acessório, flores, algo do tipo. O que vale mesmo é o sentimento e a representação que elas têm na nossa vida, né? 80% das pessoas consultadas pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito acham que está tudo mais caro na comparação com o ano passado. Mesmo assim, uma parcela significativa diz que vai gastar mais. As pessoas têm realmente vindo em busca das coisas, estão associando preço, qualidade, mas a perspectiva também melhor. Roupas, calçados e acessórios devem ocupar o topo da lista dos produtos mais comprados, segundo a pesquisa. A média de gastos do brasileiro com os presentes do Dia das Mães deve ficar em R$ 221,00. E na hora de pagar, o cartão de crédito com o parcelamento foi a escolha da maioria, 34% dos entrevistados. 75% deles vão escolher os presentes pessoalmente. A internet aparece como segunda opção de compra dos consumidores, já mostrando uma redução com relação à pesquisa do ano passado. Isso mostra que o consumidor brasileiro tem sim preferência pelas lojas físicas. Miciel levou a esposa, grávida de cinco meses, para não errar. Eu posso ser surpreendido. Chegar, por exemplo, com uma roupa e não dá, né? Prefere que ela esteja presente, experimente na hora, né? E aí a gente presenteia. E aí Obrigado.